Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um épico vídeo da nossa série Pokémon Xtreme, galera! E hoje tem o Snorlax ali, eu não vou deixar passar essa oportunidade Eu vou passar aqui nossa visão além do alcance Já vou jogar um Pokémon em cima dele Vai Snorlax! Ha ha ha! Joguei minha vaca gorda contra o Snorlax gordo, galera Que eu quero... Sério, eu desde que comecei aqui a jogar, eu queria o Snorlax gordo Eu vou dar um ataque de pedra nele, mano Nossa! Ok, não tirou quase nada do Snorlax Vamos dar um Defy, então, nele Essa vaca, ela é boa, velho Ela tem tipo um monte de ataque diferente Vamos dar outra Lava Plum nele Eu não quero é matá-lo Quero deixar com a vida vermelha, galera Esse aqui ele quase não recebe Recebeu, recebeu, galera Recebeu, eu quero... O nome dele vai ser Mafio, o nome do meu Snorlax Ha 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 ha! Pecado! Lava Plum agora Não mata o Snorlax, por favor Por favor Ai! Matou minha Lava Matou minha Lava Vamos botar esse... Vai Brava! Vai Brava! Eu tô com medo de dar esse ataque forte aqui e matar ele, mano Mas vou dar O Snorlax é... 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 É Tancão, mano Ele é Tancão Vai Brava! Esse aqui é o meu mais forte, mano Nossa, não tá adiantando nada Mas é bom que o Snorlax também não tá dando dano na gente Vai Brava! Vamos jogar um... Um ataque de areia na cara dele Ih! O Snorlax não tá atacando o Vai Brava não, galera Vamos dar um Supersônico nele agora Não mata ele, por favor Ai! Ai! Beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Pokebola Ultra Ball Fica, Snorlax Por favor Vamos ver, galera Vamos ver Um... Cadê? Ah, não! Fugiu! Vamos de novo outra, galera Pokebola Fica, por favor Fica, por favor Fica! Pegamos o Snorlax, galera Ainda ganhamos uma batatinha pra gente comer bolado Eu vim aqui pra essa... Eu tô explorando o mapa, galera Que eu... Eu quero encontrar pokémons diferentes Igual apareceu esse gordo do Snorlax ali O nome dele vai ser Mafio Eu acho que dá pra gente mudar o nome dele Deixa eu consertar meu... Deixa eu curar meus pokémons aqui Essa vila, eu achei ela tão maneirinha, mano E ela tá muito longe de casa Há mais de uma semana Eu tô com aquelas duas... Essas duas... Isso aqui, ó Esse quadro, né? E essas duas escadas Porque o Rafa tava fazendo agora Um novo ginásio pokémons do Brock, galera E no próximo vídeo a gente passa nesse ginásio que o Rafa fez O Rafa é o Bex Lock Pra quem quer saber, galera E ficou muito bacana esse ginásio que ele fez do... Do Brock, mano No ginásio de pedra Cara, eu vou criar um... Um teleporte aqui pra gente, galera Nossa, que lag Que pokémon é esse? Que pokémon é esse? Quer ser eu posso... Não, eu não quero tudo Tá muito novato Tá muito novato Mas eu vou te matar Não, eu vou te matar, não Eu vou deixar quieto Eu vou criar... Deixa eu ver onde eu vou criar Um teleporte Cara, eu vou criar um teleporte aqui dentro Do centro... Aqui fora Aqui fora do centro pokémon Vamos apertar aqui um J Tá aqui meus save points Tá aqui, ó Galera, casa Ok Ah, eu não quero Opa, novo, novo, novo Vai ser... Vila Pequena Exato Ou pequena vila A cor Vamos deixar aqui a cor, galera Assim, amarelinho Amarelinho Save Beleza, beleza Beleza Eu acho que eu criei Criei Agora a gente pode teleportar Que nem o teleporte aqui no server, galera Ele é livre Porque o mapa é gigante A gente tem que explorar ele Então nós temos um teleporte lá embaixo Lá onde está a nossa casa A 2.500 metros E temos esse outro teleporte Aqui Onde vai ser a nossa Vila pequena Bom Vamos dar uma explorada por aqui Pra gente ver se a gente... Eu queria me afastar do spawn Que eu queria encontrar Pokémons diferentes, galera Ah, será que tem... Deixa eu ver aqui Nossa, nossa Que lag Deixa eu ver aqui nesse... Aqui da... Azulzinho Se ele tem a máquina De a gente... O computador Eu não sei se aqui tem o computador Se tiver o computador, galera Eu já vou colocar o nosso Snorlax No combate Ah... Maldito Não tem computador Quem é você? Qual é teu level? Qual é teu level? Eu só quero enfrentar Level forte Level 17 Level 17 Eu nem chego perto Bom, tem mais deles aqui Essa região é cheia Desses monstrinhos aqui, mano Desses pokémons Monstrinhos Meu Deus Aí a galera fica brava 52 Eu vou matar ele com quem? Ambor Vou matar ele com o meu Ambor Que é o meu pokémon mais forte, galera Que eu peguei agora um pouquinho Antes de começar a gravar Beleza Vamos jogar o Ambor nele E vamos dar um ataque Um Hammer Hammer Arm Nossa Nossa Pra que eu fui enfrentar um pokémon 52, galera? Pra que eu fui enfrentar um pokémon 52? Vai me matar Vai matar o meu Ambor Opa, peraí Peraí Tá equilibrado, galera Tá equilibrado Tá equilibrado Eu acho que se eu dar mais um papo na cara dele Ele morre Vai Ambor Matei Matei Dei um critical hit, galera Dei um critical hit Ganhamos 2.080 pontos De XP Caraca Esse nosso Ambor é forte, cara Ele é gordão igual eu Na real ele é um porco, né? Se ele é um porco Eu vou curar ele, galera Nossa, de vez em quando Tá dando uma travada aqui Sinistra Galera Esqueci de falar no início do vídeo Vou falar aqui no meio Vocês tão vendo Deixa aquele super like Bolado Muito importante mesmo Aqui na série Eu agradeço bastante Se puderem encher A nossa série de pokémon Extreme De like Eu agradeço E não se esqueçam De conferir a nova série De Minecraft Que saiu aí no canal, galera Saiu ontem No sábado Começamos uma série épica E hoje também vai ter vídeo Da outra série épica Sério Continue assistindo o canal Todos os dias 4 vídeos Pra vocês Ai Bom, eu vou curar meu embor Que eu vou lá naquela montanha Que tem ali Eu vi que tem ali Uma montanhazinha E eu vou ver se encontra Algum pokémon de pedra lá O ginásio que o Rafa fez De pedra, mano Tá muito, muito, muito difícil Opa Ah, é um zubatezinho Zubate Zubate Quem tá aqui? Ok Opa Ah, eu ainda não explorei Aqui a vila Vamos dar uma exploradinha Na vila Ver o que tem de bom Pra gente, galera Não tem nada Cadê os baús? Opa Uma cela Que a gente pega um porquinho E depois bota Espada Que eu nunca tive Olha, vamos ter Não vai servir pra nada Mas pelo menos Vamos ter aqui Uma calça De metal, galera De ferro Obsidian No inferno Uma coisa Uma curiosidade No inferno, galera Não tem pokémons Belê? A gente não precisa ir Lá pro inferno Porque eu acho que Os pokémons São animais São bichinhos Tão puros Tão puros Que eles não nascem No inferno Eles só tão aqui Mesmo Porque não existe Pokémon mau Quem faz o Pokémon É o dono dele, né? Então é o mestre Do Pokémon Que faz Beleza Deixa eu curar aqui Meu Embora Cara, essa vila aqui Eu achei ela muito maneira Ela é muito grandinha, mano Eu vou tirar aquele Meu primeiro ali O lobinho O Maitiena Maitiena Eu acho que é assim que fala Perdão se eu estiver falando errado, galera Maitiena Eu vou colocar Os norlocks Que nós acabamos de pegar ali Eu quero ele naquela ali, ó Naquela montanha Que geralmente Eu vou ficar dando com saudade De andar com uma espadinha na mão, mano Ih, o pau já tá comendo ali, galera O pau já O Slowbro 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 O Slowbro Ele é muito forte, mano Aquele hipopótamozinho No outro mapa Olha ali Uma Pokébola Uma Pokébola Ele tá do lado do Slowbro Vou ter que batalhar com ele Infelizmente Tomara que vocês levem muito alto Level 40 ou 30 pelo menos Pegar a Pokébola Slowbro Ah Achamos uma Pokébola no chão Tem ali um Drowze Um Drowze Aquele ali é o quê? É um... Será que é um... Opa Quem é você? Olha Digley Puff Digley Puff Digley Puff, galera Tadinho Tão bonitinho Ah, que Digley Puff bonitinho Vai morrer! Tá muito bonitinho Digley Puff Droga, eu não consigo Encerrar minha Pokébola nele, mano Embo Nossa, ele só foge, mano Vou colocar um Pokémon Pra ser justo com ele Vou colocar esse aqui Digley Puff Digley Puff Ah Escreveram nos comentários Do vídeo anterior, galera Que se eu pegar uma Magikarpa Level 15 Se liguem Me falam se é verdade Ou se é mentira Se eu pegar uma Magikarpa Level 15 Jogar ela na lava E depois dar uma Harry Candy Pra ela Vai sair dali Um Gareth Diferenciado Será que é verdade? Olha, o Digley Puff é do mal, hein? Já começou me batendo Porque eu não consegui acertar Vamos dar um... Esse é o dor Não faz nada, né, mano? Nossa Vamos matar o... Tadinho o Digley Puff Eu sempre quis ter Um Digley Puff Morreu! Ah, não morreu nada Morde, Digley Puff Beleza Evoluiu o nosso bichinho Nosso Pokémon Opa Ai, caraca Eu pensava que era Outra Pokébola, galera E olha o que que é Electables Ou Electroids Não Ele é 23 Eu nem vou ali nele Deixa eu ver A nossa vila tá ali Essa raposa aqui Cara Eu pensava Que ia dar pra gente Andar em cima Do nosso Emboar Não dá pra andar Em cima dele Deixa eu botar Olha, ganhei um disco Deixa eu ver Não dá Eu queria tanto Montar em cima dele Mas ele é muito maneiro Ele é muito Muito bacana Cadê ele? Cadê o Emboar? Vem cá Eu sou teu mestre Você tá saindo de perto de mim Por quê? Olha, mano Ah, não Valtorbe Vai morrer Nossa Hit gigante ali Valtorbe Sai, Valtorbe Isso Eu quero mostrar meu Emboar Vou até tirar minha calça Pra eu ficar Eu e ele pelado aqui Ah, não Mas ele não é pelado Porque ele tem roupa Cadê ele? Emboar Eu não tô ouvindo Tá aqui, ó Cara, esses Pokémons Ficaram do Minecraft Que ficaram muito bom Meu, olha isso Olha Emboar Emboar Ali Muito bom Muito magnífico O nosso Emboar Volto pra dentro Da Pokébola, rapá Vai ser nosso primeiro transporte, galera Vai ser o nosso primeiro meio de transporte Vamos dar um Flammer Tower nele Eita Ai, não Ele tá queimando Ele tá queimando, galera Não Eu nem taquei ele direito, mano Eu nem taquei o Furrow direito, mano Ia ser o nosso primeiro meio de transporte Caramba, moleque Eu comei a carne dele Ele não morreu em vão Serviu para me alimentar Vou botar isso aqui pra aqui Caraca Eu quero muito um Pokémon voador, galera Pra gente poder andar por aí também Porque eu demorei Olha aí Tem outro Furrow ali em cima Caraca, moleque Eccans Eccans e tem ali uma raposa Eu não sei se essa raposa dá pra gente andar O Emboar, que é gigante Não dá pra gente andar em cima dele Vê se eles estão batalhando Vê se eles batalhar ali tranquilo Como esquilo Caraca Eu crente que ia pegar um Pokémon Pra mim sair voando, velho Era logo um Furrow Quem é esse aqui Esses quilozinhos aqui Level 10, tadinho Não vou nem mexer nesse pobre coitado Tem aqui um Hypno Level 39 O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu Deus? Ah, tá querendo voar Caraca, que susto que ele me deu, velho Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Vamos ali naquele topinho ali, galera Tenho Eccans Carbock Sou muito imitador Nossa, tá alagando muito Desculpem aí pelos travamentos, galera Perdão Botar aqui nossa Picaraite Pra já a gente fazer uma escadinha Pronto, a gente tá aqui No ambiente de pedra Era suposto ter aqui Pokémons Bons de pedra Eu não quero Geodude Se eu aparecer um Graveller Eu pego Um Graveller Eu até pegaria Tá tão pequenininho, tadinho Level 7 E tu, qual é teu level? 25 Opa Vamos pegar um fragmento aqui Bolado Stone Shard Cara Ali Olha lá, galera Já vi Já vi Já vi Já vi Já vi Já vi Eu acho que vi Vamos ver, né Vamos ver se eu vi Ali Graveller Sabia que tinha visto 33 Cara, eu gosto muito desses pokémons de pedra Mano, eu gosto mesmo Vamos jogar meu Ambor nele Ambor Ambor Vou deixar o My Tiena Vou tirar o Ambor E vou colocar o Snorlax no lugar do Ambor Galera Ele tá muito apelão Que bicho roubado, mano Olha lá Outro Ferro Ué, vai batalhar comigo mesmo? Droga, ele pegou o My Tiena, mano Joguei um Ferdozinho na cara dele Agora vamos dar um Send Attack Vai My Tiena Send Attack na cara dele, mano Ih, ele não toma dano Ele não toma dano Então vamos trocar de pokémon Caraca, deixa eu dar mais um odorzinho na cara dele Aí eu troco de pokémon E a gente detona ele Que eu quero pegar aquele que tá ali embaixo Pokémon Ambor Vou apelar mesmo Eu tô apelão Tô apelão Fight Toma esse pra tu morrer com um só Pra tu ficar esperto Que aqui é venarquia, rapá Olha ali, galera Olha o tamanho dessa planta Sai, Electables Ah, é uma bola Uma pokebola É um lendário, galera É um boss É um boss Vamos jogar nosso Ambor nele Charbox Nem vem que eu não tenho Eu quero lutar com o lendário Legendary Eu vou passar na frente dele Vou tacar na cara dele Tá com medo, mano? Tá com medo? Aqui, ó Aqui, ó Eu, eu Venoninha que se treme Mano, o Ambor tá caindo na cara dele Ele não tá indo Olha Ele tá com medo de enfrentar a gente Ele tá com medo do Ambor Se a gente conseguisse matar ele Cara Ele vai matar nossos pokémons todos Ele é um boss, galera Esse Glom Ele é um boss Beleza Vamos dar já um Flammer Tower nele Ai! Vamos matar o Ambor Vamos matar esse Glom Nossa, a gente ganha muito XP, galera Vamos ganhar muito XP Ó Se liga Se liga 2.692 XP E olha quantas coisas nós ganhamos do boss Galera Sempre que vocês verem um boss Andando pelo mapa Vocês enfrentem ele, ó Pegamos o Lucky Punch Timer Ball Eu não tenho Não fiz essa Timer Ball Deve ser boa, hein? Pegamos um disco De Try Attack Mag... Não sei o que que é isso Magna... Magma... Hyzer Magma Hyzer, exato E outro disco Ok Caraca, mano Caraca Esse vídeo foi brutal, mano Foi brutal mesmo Encontramos um boss Glom Excelente Malandramente E eu vou continuar a minha saga, galera Tentando encontrar Os pokémons que voam Ali lá em cima tem outro pokémon grande, galera Não tem Ou é uma pedra Não, acho que é uma pedra Caraca Fiquei feliz de ter matado Esse boss aqui agora Espero que vocês tenham curtido também, galera Detonem o like Porque a gente matou O boss Com o nosso Ambor E o nosso Ambor Estava machucado, mano E a gente mesmo assim Deu soco na cara do boss Foi muito bom Muito divertido mesmo, galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram Like aí Comentem Um grande abraço Fiquem bem 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 Fiquem bem